Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, gente, estou aqui na Madri Center no setor de capacetes e acessórios para motos que vocês encontram aqui na loja Nem todo mundo sabe que a Madri Center tem um setor exclusivo aqui para motociclistas, né? A loja trabalha com a marca MT Helmets que é uma marca espanhola que hoje está em todos os continentes A MT Helmets é uma marca reconhecida por ter certificado e homologação de segurança em todos os modelos de capacetes E aqui na loja você encontra os mais recentes lançamentos Então, vem comigo para mais esse vídeo Já se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito Já deixa aquele joinha Ativa o sininho, gente, para você receber notificação todas as vezes que eu postar vídeo Hoje eu quero pedir desculpas para vocês por causa da minha voz Estou com gripe, a minha voz está horrível Eu vou tentar falar o mais alto possível Para que vocês possam me ouvir bem E eu separei alguns modelos que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo Falar valores também, que eu sei que vocês gostam bastante Mas, eu vou deixar no box de informação desse vídeo também O site da Madri Center O site da Madri é um site super completo Onde você vai encontrar todos os produtos que são vendidos aqui na loja Com os valores, tá, gente? No site você encontra os valores em dólar e em real, tá? É em Guarani também Sempre atualizado Então, assim, eu vou falar alguns valores aqui nesse vídeo Mas é sempre bom lembrar que é melhor você conferir O valor no dia das suas compras Por causa da cotação, né? Do dólar, do câmbio do dia, enfim Vamos lá, então Eu estou aqui na frente, ó, de alguns modelos, ó Para a Motocross E eu quero começar por esses modelos Olha que lindo, gente Esses modelos aqui De capacetes para Motocross Para quem faz trilha É... tem o óculos também Tem mais de... São 11 cores disponíveis aqui na loja Desse modelinho aqui É... para Motocross, né? Para os trilheiros Este modelinho aqui é o modelo Falcon, tá? Tá bem lindo essas cores aqui O que eu quero ressaltar sobre os capacetes da MT Helmets Que eu não sei se vocês conhecem, né? A marca, mas... Provavelmente quem tem moto deve conhecer, né? Quero citar alguns detalhes que são bem importantes para um capacete, né? Primeiro eu já falei A homologação e certificado de segurança, né? Primeiro lugar é a segurança para quem está andando de moto, né? É... os modelos Vêm todos, gente Com forração lavável Porque logicamente quem vai fazer trilha vai acabar passando em água, barro, enfim É... então É... você consegue remover facilmente É... toda a forração para lavar Este modelinho aqui, ó Ele vem com um feixe duplo O que é bem seguro Para que o capacete fique bem preso, né? Na cabeça Essa parte de cima aqui, ó A pala Ela também é removível Então se você quiser usar com Você tem essa opção Mas também você tem a opção de usar sem Este óculos, gente Ele é vendido separado, tá? Então você pode... aqui É... foi feito um combinadinho de cores, né? Mas aí você pode escolher, né? Ou comprar só o óculos, tá? O óculos, ele está custando 26 dólares E o capacete está custando... é... 70... 75 dólares Isso... 75 dólares Este óculos também, gente Ele é bem legal Porque ele vem aqui... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar certinho no vídeo pra vocês Ele vem com estofamento triplo Com linhas de silicone Para melhor ajuste e conforto no rosto E como eu falei Todos os modelos têm certificado de segurança Passando aqui pro lado, gente Quero mostrar pra vocês os modelos abertos Que são esses modelos que são Os modelos clássicos, né? Mais vintage Sempre que eu vejo um capacete desse Eu lembro daqueles filmes de época, né? A pessoa com a motinha E com o capacete desse modelo aqui, ó Ele vem... O modelo dele é... Lemons Ele vem com... O visor interno Ó... É... Ele tem duas opções aqui na loja Com essa borda de metal Ó... Esse aqui também é com a borda de metal E ele tem opções também com essa borda de corino, tá? Ele é totalmente desmontável também a forração dele Ele vem com o feixe rápido aqui, ó É muito fácil de abrir isso aqui, gente, ó Com uma mão só Eu que nem ando de moto consigo abrir, ó E ele é super seguro também, ó E tem disponível deste modelinho aqui, ó Várias opções de cores, ó, gente Vou dar uma passadinha aqui pra vocês conferirem, ó Esse aqui é um modelo legal pra você andar dentro da cidade, né? Nos dias quentes E agora eu quero mostrar pra vocês Um modelinho que tem saído bastante aqui na loja Que são esses modelinhos fechados Esse modelinho aqui é o Tunder Se você for procurar lá no site Você pode procurar por este modelinho aqui, ó Deixa eu virar pra mostrar pra vocês aqui, ó Ó... Tunder Ele é um estilo mais esportivo Bem dinâmico Ele vem com óculos interno Deixa eu ver se com uma mão só eu consigo, gente Ó... Pede ajuda, né? Ó... Ele vem com óculos interno O forro dele, eu acho que eu não falei ainda, né, gente? Mas ele vem com forro antialérgico, tá? Também totalmente removível e lavável Esse aqui tem o espaço... Ah... Pra pôr o óculos? Pra quem usa óculos de grau? Sim Ah, olha aqui, ó Por isso essa fotinha aqui, ó, gente Nossa, eu não ando de moto Esses dias eu fui dar uma volta de moto Com capacete emprestado Que não era o tamanho da minha cabeça Imagina Fiquei com a testa toda marcada E o óculos não cabia E esse aqui, então, já vem com espaço, né? Pra quem usa óculos de sol ou de grau, né? De sol Não tem muita necessidade Porque ele já vem com o visor com proteção, né? Mas, pra quem usa óculos de grau É super importante esse aqui Ele também vem com entrada de ar Pra ventilar o capacete Ele vem com entrada E ele vem com as saídas de ar também Que é super importante isso daí, né? Pros dias quentes O material dos capacetes da MT Helmets São de uma resina termoplástica E eles também contam com uma camada de policarbonato Faz com que o capacete seja leve Mas sem perder a segurança, tá? Esse aqui também tem disponível várias cores Vou dar uma passadinha aqui pra vocês conferirem E tem um outro modelo que eu quero mostrar pra vocês agora Que é esse modelo aqui, ó É escamoteável Nome diferente, né? Mas quem anda de moto conhece, né? Que ele é dois em um, né? Ele pode ser usado como um capacete aberto Ou como um capacete fechado Esse único dia que eu fui andar de moto Eu saí de dia e voltei à noite E à noite tava super frio E aí esse modelinho aqui, ó É ideal Porque daí você pode fechar, né? E aí fica mais quentinho, né? Esse é É um modelo escamoteável, então Também tem entrada de ar É... tem saída também? Sim Todos que tem entrada Acho que tem saída de ar também, né? Sim É... esse aqui, gente Tem mais de 15 cores disponível aqui na Madrid Também a forração dele é totalmente desmontável E lavável E também, gente Tem a viseira pra reparo, né? Tem a viseira Que você pode comprar É... separado, né? Sim, separado E tem o reparo que você consegue comprar aqui na Madrid também, ó Isso é bem importante também A gente tá falando Vou passar aqui pra vocês verem um pouquinho mais Das opções de cores que tem aqui Como eu falei São... é... 15 cores diferentes Que estão disponíveis aqui na Madrid Center E aí pra esse vídeo não ficar muito longo e cansativo, gente Eu vou deixar o link do site da loja E aí vocês conseguem conferir todos os modelos Mas antes eu quero passar um pouquinho Pelas roupas e calçados que você tem aqui Nesse espaço da loja Pra você que anda de moto Aqui vocês encontram É... também essas... É... bota o tênis? Que fala De... frio, calor? Ele é pra uso de água Pro dia a dia, gente Ó... vocês encontram então Esse modelinho aqui, ó Tem uma luva aqui que é muito legal também Pros dias frios Que ela... aquece, gente Você carrega ela No USB E ela tem 3 temperaturas de... 4? 4 horas de bateria Ela funciona? Sim Então você carrega ela Ela tem 3 níveis diferentes de temperatura E ela funciona por 4 horas Nossa, que deve ser maravilhoso, né? Pra quem anda de moto Pra quem vai trabalhar Nesses dias frios, né? Perfeito, né? E ó... tem várias opções aqui De jaquetas, tá? Todas com proteção Enfim Ó... vários modelinhos Essa calça aqui é maravilhosa também É jeans Mas ela é toda forrada Antichamas É... Específico pra quem anda de moto Tem essas aqui também, ó Só que eu tô mostrando direito, gente E elas estão no cabide Enfim, gente Que esse é o setor completo Pra você que tem moto, né? Se você está procurando capacetes e acessórios Pra você que está procurando É... capacetes Acessórios pra moto Venha dar uma conferida aqui Nesse espaço aqui Da Madrid Center Vou deixar aqui no box de informação Então O site Vou deixar também O link do Instagram Aqui da loja No Instagram Eles estão sempre postando As novidades Review É... Dos produtos Que vão chegando É bem legal Vou deixar aqui abaixo também O link pra você Só clicar E acompanhar A página da loja No Instagram E eu finalizo Esse vídeo Por aqui E convido você A continuar ligadinho Aqui no canal Acompanhando os próximos vídeos